O curso de Psicologia da Universidade de Fevale promove uma aula aberta à comunidade no dia 15 de abril, com a mostra de documentários Vivência do Trabalho. Os filmes foram produzidos pelos próprios estudantes e têm o objetivo de promover um debate sobre as categorias profissionais que são investigadas, sobre adoecimento dos trabalhadores e sobre suas vivências diárias. Durante a atividade, cada grupo de alunos estudou uma categoria e buscou relatos dos trabalhadores. Os documentários serão exibidos gratuitamente no Auditório da Reitoria, no prédio Lilás do Campus 2, que fica às margens da RS 239 em Novo Hamburgo. Após cada apresentação de vídeo, os alunos farão um breve comentário sobre a experiência e serão discutidos elementos teóricos acerca do conteúdo do material. Obrigado. Obrigado.